Olá, aqui é o Rubio Alencar. Hoje eu fiz uma publicação na minha fanpage no Facebook a respeito de um depoimento que um aluno do meu curso online Metodologia de Treinamento de Futebol em Categorias de Base. Ele mencionou, ele criou um vídeo e aí eu publiquei na minha página, na minha fanpage a respeito da opinião que ele deu a respeito do nosso curso. Então se você estiver interessado, veja o que ele está dizendo sobre o curso, que você vai também se sentir bem mais seguro também em estar cursando, em estar junto com a gente, junto com a nossa área de alunos, tá ok? Então te espero lá, vou deixar... Bom dia, meu nome é Vitor, sou professor de Educação Física, trabalho aqui no Projeto Caju, projeto voltado aí para meninos e meninas de 7 a 17 anos, ensinamento do futebol. Estou fazendo o curso do professor Rubio Alencar, um curso aí voltado para a categoria de base. Estou gostando muito do curso, curso de ótima qualidade, quem puder, quem conseguir adquirir esse curso aí vai trazer muito conhecimento e muita forma aí para poder aprender, beleza? Obrigado ao Rubio por ter disponibilizado esse curso, por ter mostrado essa nova metodologia e espero aí que possam estar em aderir. Obrigado, forte abraço. Boa noite, meu nome é Osias Moraes, sou professor de Educação Física, sou responsável pela Escola de Futebol do Rio Grande, Palhoça Santa Catarina. Gostaria de falar um pouco aqui sobre o curso do professor Rubio Alencar, Metodologia do Futebol, trabalhar a categoria do Sub-11 ao Sub-20. Um curso muito enriquecedor, muito valioso, me ajudou muito dentro da escola aqui no Rio Grande. Então quero dizer que vale a pena fazer esse curso, onde você pode ter a facilidade de aprender sobre a programação da sua temporada, programar seus treinos. Então me ajudou muito junto aqui com o clube, junto com as categorias, podendo saber separar cada categoria e poder melhor trabalhar os nossos alunos. Então agradeço ao professor por esse curso enriquecedor e muito obrigado. 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 Obrigado.